Que hora são? 9h53, se não chegar ninguém em 2 minutos, eu vou fechar a loja. Vem amor, a loja tá fechando, a gente vai comprar o presente dela. Não vai ser dessa vez, meu amor. Oi, boa noite, posso ajudar? Não, obrigada, tô soltando uma olhadinha. Fica à vontade, tá? Obrigada. Ai amor, segura aqui pra mim. Fica à vontade, tô soltando uma olhadinha. E aí, você tinha a hora pra ir embora? E esquece porque hoje eu ainda vou vender muito. Tudo bem. Oi, esse aqui você só tem dessa cor? Não, tem rosa e vermelho também. Ah, você pode pegar pra mim? Claro. Obrigada. Enquanto isso eu vou provar essa. Vem. Ficoração 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 Ficora Tchau. 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 Oi, ficou bom? E aí, como ficou? O que você achou, amor? Como? Arrasou, combinou com seu tom de pele. Não mesmo. Ai, mocinha, vem cá, o que você acha? Nossa, tá perfeito, você devia levar. Ai, eu vou levar. E você não vai querer levar mais nada hoje? Só você. Não. Essa aqui eu vou levar. Tá bom. Ai, a gente esqueceu do presente dela. Você acha que ela vai gostar dessa? Tchau. Tá, vamos levar então. Fofa, a minha sobrinha, ela deu uma engordadinha, ela tá com o corpo igualzinho o seu. Você acha que serve? Você pode dar uma provada? Serve sim, com certeza. E você não quer dar uma olhadinha nas bolsas também? Hoje não, obrigada. Tá bom. Você pode dar um pouco rápido que eu tô com pressa? Claro. CPF na nota? Não, obrigada. Deu erro. Tem que passar de novo. Mas você passou direito? Vou tentar novamente, tá? Tá. Foi. Obrigada. Toma. Aqui, muito obrigado, boa noite, volte sempre, hein? Obrigada. Eu achei que dessa vez você fosse surtar. Claro que não. Sou super calma. Namastê. Tchau, tchau.